Vai liberar a memória RAM escondida no seu aparelho Que às vezes o celular fica utilizando a sua memória Pra coisas que você nem sabe aí Então fica até o final do vídeo pra dar certo aí Com essa dica aí você vai conseguir Deixar a sua celular muito mais rápido em memória RAM Vamos lá cara, você vai entrar em configurações aí E aí você vai arrastar até o final lá embaixo Aqui ó, vai tá em cima, você arrasta até lá embaixo Você vai em opções de desenvolvedor Se você não sabe como ligar essa opção desenvolvedor Deixa nos comentários aí embaixo que eu ensino a você Como ligar a opção desenvolvedor Para você ativar essa função secreta aí Que vai melhorar demais a sua memória RAM do seu aparelho Vai em opções de desenvolvedor E aqui em opções de desenvolvedor Vocês vão procurar aqui, é serviço em execução Cara, você vai buscar aí, serviço em execução Vamos lá, vamos buscar devagarzinho aí Se você estiver demorando pra poder achar o nome serviço em execução Você pode fazer o seguinte Você pode ir aqui na aba de pesquisa Aqui em cima E você escreve aqui, é serviços em execução Aqui ó, serviços em execução Você vai clicar aqui em serviço em execução E ele já vai achar pra você aqui É serviços em execução Pronto, achou o serviço em execução Aqui que é a fachada exata Cara, se liga nesse gráficozinho aqui em cima Esse nome, sistema, aplicativos e livros No caso aqui, tá usando Tá dizendo quanto tá sendo usado a sua memória RAM nesse momento E essa parte é muito importante, cara Se liga só nessa parte aplicativos Você tá vendo que tá usando 1GB e 400MB só em aplicativos Esse aparelho tem 4GB de memória RAM Você vai ver os aplicativos que você não utiliza Que você não tá utilizando nesse momento E simplesmente fazer parada Por exemplo, aqui é o Google Play Store Eu não tô utilizando ele E ele está sendo rodado nesse momento Eu não sei nem por que ele está sendo rodado E eu simplesmente vou aqui em Google Play Store E eu boto forçar parada Você vai ver como vai mudar o gráfico lá O número dos aplicativos Sumiu aqui, você vai ver Aplicativos 1GB e 200MB No caso já diminuiu muito Aí vou procurar outro aqui Quando eu tô utilizando É Google O Google aqui Quando eu tô utilizando Ele tá sendo rodado em segundo plano Eu vou parar ele Então são 3 que estão sendo rodados aqui Vou parar novamente Ele vai sumir Esses outros aqui Eu não vou tirar Porque eu tô executando eles E principalmente Esses da configuração Sistema Você não pode parar esses Porque são aplicativos do sistema Esse serviço Galaxy Sistema aqui É o tema do aparelho Você não pode parar ele E entre outros aí Teclado E entre outros Você não pode parar Esse serviço de execução Só aplicativos que estão sendo rodados em segundo plano Por exemplo Esse X-Recordes aí Que tá gravando até no meu celular Eu podia parar ele Que já ia 679 MB Sendo usado aí E oxilando né Então você faz isso aí A dica de hoje foi isso aí galera Qualquer dúvida que você ficou Deixa nos comentários aí embaixo Fala comigo aí Corresponda a todo mundo aí Qualquer dúvida aí Deixa aí embaixo Tamo junto sempre Valeu